Legal, nessa aula a gente vai ver então o Align Self e ele é muito mais simples do que o Flex aqui, o Shorthand do Flex que a gente viu na aula passada. O Align Self ele é tranquilo e o que ele faz? Ele permite então, e isso é uma funcionalidade muito legal, que a gente consiga pegar um elemento único numa row ou numa column, tá? Numa coluna e a gente modificar então o alinhamento dele, se a gente quer que ele seja Flex End, Flex Start, né? Tem todas as propriedades aqui, Center, Baseline, Stretch e é isso que a gente vai ver agora, tá? Olha só, eu vou tirar essas classes aqui agora que a gente fez na aula passada de Growth, Shrink, tá? Só para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor ali os nossos elementos. Beleza, tirei as classes lá então, estão todos aqui agora como Align Items Center, tá? Ou seja, eles estão se alinhando verticalmente aqui, centralizados, porque a gente usou aqui no container, cadê o nosso container? Aqui. No nosso container a gente usou o Align Items Center. Mas e se a gente quisesse que um desses elementos aqui, só um deles, ficasse alinhado ao topo? É aqui que a gente usa então o nosso Align Self, tá? E aí, como que a gente faz isso? Eu vou criar uma classe aqui então, e eu vou falar assim, Self Top, por exemplo, tá? E aí eu posso falar então, Align Self, e aí eu vou falar Flex Start. Por que Start? Porque ele vai pegar, se a gente está definindo aqui que é Row, tá? Então a gente está na horizontal, tá? O Align Self, ele vai alinhar esse elemento no eixo perpendicular, ou seja, no eixo Y, tá? Se a gente está na Row, é horizontal. O eixo perpendicular é o eixo Y, tá? E o Start do eixo Y é em cima, tá? Então se eu quero que, fazer um Align Self Top, tá? Eu tenho que falar que é o Flex Start, Flex Início do eixo Y. Salvei aqui, e agora vamos alinhar, vamos aplicar o nosso Self Top aqui a um dos nossos elementos, tá? Então eu vou aplicar aqui no 3 mesmo, Self Top, sem o pontinho. Salvei. E aí se a gente atualizar aqui, olha só onde foi parar o nosso elemento 3, beleza? Bom, então isso é muito legal, tá? E aí ele dá para a gente outras opções aqui, tá? Tem o End, que jogaria esse elemento para baixo. O Center, que basicamente, no nosso exemplo aqui, ele vai ficar no lugar mesmo onde ele está. Mas, por exemplo, olha como que a gente usaria o Center. Vamos supor que a gente tem todos, aqui no nosso Container, a gente não quer o Center aqui. A gente quer o Flex Start, por exemplo, ou Flex End, vai. Isso aqui vai jogar todos para baixo, quer ver? Vou atualizar. Então ele jogou todos para baixo, menos esse, que já está com o Align Self Top, certo? E agora eu quero pegar algum deles e colocar no centro. Então é assim que a gente usaria também o Self Center, por exemplo. Então vamos fazer aqui rapidinho. Self Center. Já vou até fazer o Self Bottom, por exemplo, tá? Então Align Seria o Self Center aqui. E aqui seria o Flex End para ficar no Bottom, tá? Para ficar embaixo, beleza? E aí então a gente aplica aqui o nosso Self Center no 4. E ele vai ficar, então, alinhado ao centro, beleza? No eixo perpendicular, no eixo Y, tá? E o Bottom não vai fazer muita diferença. Na verdade, vamos fazer o seguinte, então. Para a gente conseguir visualizar o Bottom, eu vou jogar todo mundo agora para o Flex Start aqui. E aí se eu aplicar o Flex Bottom com o Flex Start, agora esse, esse e esse vai lá para o Start, vai lá para cima, certo? Beleza. E agora então, se eu colocar aqui o Self Bottom no item 5, tá? Ele vai ficar aí embaixo. Vamos ver? Vou atualizar. E aí ele foi para baixo. Bom, então é isso. O Align Self é bem mais simples, bem tranquilo de usar, tá? E é uma mão na roda quando a gente quer alinhar um único item individualmente, tá? Tem uma coisa muito legal que dá um controle muito grande para a gente alinhar itens dentro de uma Flex Box, que é a gente combinar, então, o Order com o Align Self, tá? Então ele dá uma manelzabilidade para a gente muito grande, tá? A gente consegue fazer muita coisa com o Order, que a gente já viu na aula de Flex Order, e também com o Align Self, belezinha? Bom, então é isso. Com essa aula, a gente finaliza aqui os nossos conceitos aqui, né? A parte teórica, então, do Flex Box, tá? Espero que você tenha curtido. A gente vai usar um pouco de Flex Box nas nossas aulas, no nosso projeto final. A gente vai usar Flex Box, tá? Provavelmente a gente vai utilizar tanto na unha, a gente vai fazer o código mesmo, quanto também a gente vai utilizar, então, o Bootstrap, tá? A gente vai utilizar o Bootstrap no nosso projeto final, e aí o Bootstrap, ele tem umas classes lá prontas também de Flex Box que vão ser uma mão na roda para a gente. Então, é muito importante você fixar esses conceitos aqui de Flex Box para na hora de chegar lá na frente, então, você não entender muito bem o que está acontecendo. Por isso que eu quis fazer essas aulas aqui teóricas, explicando e mostrando certinho o Flex Box, porque é uma ferramenta muito legal, tá? É muito legal mesmo para a gente organizar o nosso layout. Belezinha? Então é isso. Te vejo na próxima aula. E aí 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 E aí